Tudo bem, quando termina bem Que os seus olhos, e os seus olhos não estão rasos d'água Mas eu sei que no coração, caro muitas palavras Um vocabulário inteiro de ilusão Tudo que viseja, também pode agonizar E perder seu brilho, em poucas semanas E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio invisível Tirando o tempo de tudo que é merecível É impossível, é impossível esquecer É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti Mas tudo que morre, fica vivo na lembrança Bom, é difícil viver, carregando o cemitério na cabeça Mas antes que eu me esqueça Antes que tudo se acabe É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti É impossível esquecer o que senti Tudo que eu me esquecer Tudo que pode envolver Tudo que pode envolver Tudo que pode envolver Fica vivo na lembrança Fica vivo na lembrança Como é difícil viver Carregando o cemitério na cabeça Mas antes que eu me esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso A verdade é com você É impossível, é impossível esquecer o que sentia É impossível esquecer o que sentia É impossível, é impossível esquecer É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que sentia É impossível, é impossível É impossível esquecer você É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti É impossível É impossível É impossível esquecer Vocês!